Um, dois, três... E aí, galeras e galeros? Sinto, sinto... Parte 2 desse vídeo que vocês tanto gostaram, mano, e tanto pediram pra mim gravar de novo. E aqui estamos nós, gravando de novo e mais uma vez aqui, como sempre. Basta a tua cabeça na minha. Chama a polícia. E como pedido de vocês, é uma ordem pra gente, então estamos aqui de novo reagindo aos comentários ofensivos das fotos dela, mano. Porque sempre tem um carinha que eu vou matar ainda, que comenta coisa lá na foto delas. E vamos ver hoje, vamos ver se também tem comentários bons, né? Porque elas são muito feias. Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá inveja. Que cheirinho de inveja. Não, o pior é que elas conseguem ficar até que bonitinhas nas fotos, porque tem edição, tem maquiagem, tem plástico, algodão doce na cara, tem tudo. Então, mano, pra você ficar mais juntinho com a gente ainda, vai lá no Instagram, que é o primeiro link na descrição. A gente também vai reagir às fotos delas. Tem que poder gritar muito. Eu grito, porque eu amo gritar, minha garganta foi feita para gritar. Depois tá de mim. Arruba Breila Zema, arruba Lorena Zema 08, eu roubo pão com banana. Vou botar no final, vou botar no final, vou botar no final, vou botar no final, vou botar no final. Também se inscreve no canal, que estamos chegando a 900 mil inscritos, cara. Então, conforto de ver pra todo mundo pra gente chegar mais rápido, aí 900 mil inscritos, daqui a pouco milhão, daqui a pouco. Então, bora tirar dois ou um, o hiper par, não sei, vocês decidem, porque minha cabeça é boa pra falar isso. É, isso mesmo, pra ver... Se for dois ou, apoio dois, apoio um, não vai ter sentido. Verdade, não vai ter sentido. Pra ver em qual Instagram a gente começa a ver as fotos primeiras, os comentários desses carinhas, dessas pessoas que postam. Então vai, hiper. Par. Não, eu vou par. Então vai lá! Hiper, par. Hiper, par. Ué! Par. Começando pelo Lorena Zema 08, essa menina feia que vocês gostam. Por que você tem um destaque que chama coxinha? Porque eu ensinei as pessoas a fazer coxinha. Não, também é coxinha, né? Isso sim é um conteúdo útil. Exatamente, até que enfim você fez uma coisa que presta na sua vida. Tem uma brigadeira também. Você pode, para ser youtuber e ser cozinheira. Tem de bolo também. Que isso, bloqueei então aqui, Ana Maria Braga. Só destaques de coisa boa, Lorena. Tem que fazer um de mim então, olha aí. Tadinha. Aí vai ficar a fodra ali. Olha aqui, nossa, você viu? Passando. O verdadeiro, você faz um destaque assim, coloca fotinho de um cocô, aí só me falta o ritmo. Aí passou de novo, três vezes aí, velho. Deus me proteja, eu peço em inveja. Então vai, eu vou escolher uma foto aqui da Lorena. Por que só? Eu apaguei a minha transmissão porque não é coxinha. Não, pode ser de botar. Tinha mais duas fotos e dizem que tinha uma peleca aqui, ó. É, duas, você postou. Gostei, mas você vai ouvir nos comentários. Foi meleca. Comentários abertos, vamos começar a ver. Linda, 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 linda. Nossa, hoje é dia 1º de abril? Olhando pro nada, pensando em comida. Nossa, parça, essa legenda é muito a cara da Lorena. Mas não tirei nenhuma comida ali, gente. Você tinha que ter posto essa frase na legenda do seu pôr. E a meseta no bigode, olha lá. É maior que o meu, ele fala. É o bigode da onda? Olha o bigode dele. E aí passa o lábio no bigode, só porque é maior. Nossa, parça. Você só tem uma bigode pra se passar lábis, né? Tem uma vasta no pôr do meu, já. Como é aquela foto linda ali, ó? Qual, a minha? A minha? Não tem minha aqui também. É porque eu tô na foto. Outra fotinha da Lorena aqui, ela em seu habitat natural, né? Que é uma coisa que ela sabe fazer. Essa aí é a única coisa que ela é experiente em fazer. Porque o resto... Eita, tá acabando com o mesmo vídeo. Esse é o papel de irmãos. É acabar com a autoestima dos outros irmãos. Então vai, linda, linda. Queria também, linda, bom final de semana, Lore. Queria também, linda. É. Nossa, é. Nossa, ele é muito público. Não, porque o povo escreve sem virgola e eu fico assim, que é que eu escrevi aí? Mas eu tenho que criar uma virgola. Não, na verdade, é a pessoa que tem que ir pôr, mas já que não tem, tem que ter que Então você tem que imaginar isso. É introduzir a frase. O povo tem que ir pra escola mais, ouviu, bananinhas? É super. Igor Sanz, que... Vida demais, a foto ficou top. Quem que é Igor Sanz, Lorena? Não sei. É, Lorena. Quem é Igor Sanz, Lorena? Não sei! Não faço. É, tô de olho, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. O que a Lorena gosta mais de fazer é ela comer. Errar a vontade. Mas por que as pessoas vão comentar isso em minhas fotos? Essa foto foto comendo, o professor, como é preciso comentar isso? Ah lá, ele saiu da coxinha, do hambúrguer, já vai pra três marmitas de bolo. Quatro marmitas de bolo, é ele? Só vamos dar o desconto porque essas marmitas, fala a verdade, né? Parça. Não, realmente, hein, galerinha? Marocos, bolsos, doces e as... Ah, melhor bolsos, bolsos e as doces. A propaganda é melhor, o bolo, o pano da Rete, o sertãozinho e a região. Ah lá, eu acho que a menina comentou sobre mim, olha lá. Hum, que delícia. Ela já tá se referindo a mim, né? Com certeza. Gente, olha, eu posso te parar de ser iludido? Não, passa, passa a foto com o lado pra vocês verem a felicidade dela com o bolo. Novamente a Lorena em seu habitat natural. Cara, quer ver ela feliz, dá coisa de comer. Nossa imagem que ele também quer ver eu também feliz, dá coisa de comer pra mim. Sim. Ah, é verdade, trabalha com o nosso, né? Principalmente essa coisa. Meu Deus, menina linda, nossa, perfeita, amo bolo de chocolate, só que não gosto de sorvete de chocolate, sou estranho. Aham. Olha, cara. Quer ver, quer ver que isso é estranho, né? Tá bom, outra imagem que não seja de comida, né, Lorena? Porque, né, não é... Ali, olha, ó. Coloca, coloca. Essa fotinha aqui, tá, vamos ver. As duas estranhando alguém na rua e fez cara feio. Nossa, cara feia dessa, olha aí, de sua paixona. Lindas, 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 fofinhas, amo vocês, lindas, não lindas. Não tenho comentário nem de homem na foto de vocês. Graças a Deus, coisa boa. É verdade. Se não existisse homem na Terra, eu não sabia que seria de vocês. Porque se não existisse eu, parça, você tá fechado. Se não existisse homem, todas as mulheres seriam felizes e iriam fazer tudo. Ah, claro, cara, você imagina um paleta inteiro de TPM. Ai, tudo nosso. Não, ainda bem que só as mulheres iam aguentar isso, né, os homens atados. Ah, é verdade. Tu fica amando os homens assim, coitado, também tem gente boa numa. Esse não é, mas homem não é. Olha lá, um jão ali, ó. Não, nem é jão, é joa. Será que é a mulher do jão? Joa. Certeza. E o pior argumentou, Thunderstruck, que eu sei muito em inglês, é caminhão de choque, de raio. Acertou, miserável. Agora sim, uma foto de qualidade, ok, menininhas? Ali, ó, olha a qualidade da foto. Você achou homem? Ai, gente, nunca seria sua. Nessa foto dá pra ver o meu esqueleto. Nossa, tem esqueleto nessa foto, hein, gente? Eu sou um com o mais gostoso ali, mas só tem esqueleto. Mas essa foto não tem nada de interessante, não. Era só eu mesmo interessante. Então vamos continuar vendo aqui. Fotinho da Lorena, Lorena, Lorena. Então vamos entrar agora nessa galera da mesinha, que isso deve se decepcionar mais ainda, né, porque as duas aqui... Não. Vocês tem que ficar uma bonita, gente, pra mostrar aqui, senão não tem como. A menzinha é uma... Não tem que mostrar só eu ali. A menzinha é uma... A menzinha, fala assim, você é feio, tipo, não gasta saliva, não, deixa, deixa ele ser iludido. Pois é, um tiktoker, né? Menzinha é ela, ó, você tem viruzinho da tiktokerzeno. Abrimos aqui, Breila Zema. Posa aqui é da menzinha, aqui, ó, menzinha. Acho... Uma das primeiras vezes que ela viu água, uma banha na vida dela. Vou nem falar nada, não vou nem falar nada. Mas só que é verdade, a gente. Olha lá, vou te dar um beijoso, tudo. Colocou assim, ó. Seria lindo se tivesse reflexo. E quem tava tirando a foto. Quem estava tirando a foto? Você que não era, né? Com certeza era eu. Comentários, comentários, comentários. Um Júnior Ferreira. Quem é o Júnior Ferreira, menzinha? Menzinha, eu sou muito bravo, menzinha. Quem é esse Júnior Ferreira? Vou entrar no Júnior. Menzinha, por acaso ele é Mia? Ela do World on. Vou descobrir quem é você agora. Ah, o Juninho. Ah, o Juninho, ah tá, o Juninho. O problema é sempre que comentou gato, por acaso ele caga na areia? Ela do World on. Nossa, ó, esse cara aí com a mente tá tudo, mano. O Baldinei? Que você, Baldinei? Que você? Desói todo mundo aqui, viu? Aqui, ó. Desói todo mundo. Chuva boa, você. Ai, você é muito lindo, gente. Menzinha, eu não quero ver. Entendeu ali, ó? Chuva boa. É só chuva, você não. Vai pegar esse viado, menino. Aí, tá vendo? Até que enfia um cara ali consciente. Exatamente. Exatamente. Então você também vai pegar, porque você também brigou na chuva nesse mesmo dia. Menzinha, vai rapar as bigode. Ai, próxima foto. Nossa, quem que é esse gato? Me fala. Não, me expliquem, me expliquem aqui. Quem que é aquele gato ali? Não, esse dia tava sem barco, eu acho. Não, nossa, Zica. Olha. Eles têm uma sorte. Mano, que menino maravilhoso. É, tem só a menina ali, né, o Davi? Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Um, dois, dois, dois. Vamos continuar aqui. Ah, não, Menzinha. Não, Menzinha. Podes, Menzinha, podes. Que vergonha é essa? Essa vergonha alheia. Você nem precisava pintar o bigode do gato, porque o seu já daria conta tranquilo. Nossa, que menino chato. Nossa, mas que coisa bonita, você viu? Ela foi numa festa fantasiada de irmão mais velho, velho. Gatinha. Olha, Menzinha, que pouca vergonha. Vontade, dá três, dá para a cara. Dá para a cara. Gosto, tem gente que nem olhou para o rosto. Vai, cara, com uma piscina tão linda dessa. Olha ali, cara, algo está lindo. Dá nem muita piscina para ela, velho. Tá bom, Menzinha, mostrar esse corpo bem burro dela. Meu corpo é rebelde. Para. Ele faz valor, ele faz valor. Como que é? Rebelde. Não entendi foi nada. Ah, chega, chega de foda de Menzinha Lorena, porque se fosse ter qualidade nesse vídeo, teria que ser foto minha. Mas, né, sei que foi o dela aí, então... Ó, tu vantinha não ia dar uma visualização. Menzinha, eu vou entrar no meu perfil aqui agora, para vocês verem o que é beleza de verdade. Não, já acabou o vídeo, já era. Ah, eu tenho que fazer esse sacrifício. Não, não, não. Eu não sei mesmo que foi a minha beleza, mas eu tenho que mostrar a minha beleza para vocês. Colheram para os olhos de vocês. Apreciem, mano. Nossa, esse carro bonito. Olha isso. Ai, meu coração. Nossa, esse carro bonito. Não, olha. Ai, que ruim. É só uma bacana de beleza. O bom do plantio é que, tipo, né, é feio, mas tem autoestima, né? Tem muita gente que não tem. É, verdade, tadinha. Agora, a última aí, ó. Tá. Não, 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 não. Não, tá bom. Chega de beleza por hoje, chega. Então, bananinhas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem a parte 3, a gente traz também aqui. É só vocês deixar like. Deixa like aí que a gente traz tudo aqui pra vocês. Segue a gente no Instagram, mano. E deixa muito comentário nas nossas últimas fotos. E vocês querem uma dica? Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Ah, não, sim. E você vê uma foto do plantio e você desmaia e depois vem trincouro só por ver uma foto do plantio. É verdade. O que aconteceu isso comigo semana passada? Fiquei internado uma semana pra ver a foder. E tchau, 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 tchau.